A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 15 a 26 Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram é por Beuzebú, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. Caríssimo irmão, caríssima irmã, grande desafio manter a casa limpa e arrumada, a casa do nosso coração, e ao mesmo tempo ter o cuidado que se realiza através de uma virtude, que é como o cocheiro das outras virtudes, é a prudência. Prudência que significa vigiar e orar. E depois, prudência que significa também não cair na tentação da divisão, do rompimento dos laços que existem entre nós, os laços da caridade, laços com Deus e laços com o próximo. Se formos capazes de cuidar dessas realidades, então a maldade não encontrará guarida em nosso coração. Mas é necessário, sim, andar prevenidos, porque o mal existe, existe o demônio, existe a tentação e não nos enganemos. É a palavra de vida eterna.